Como seria Cuba sem o socialismo? Quantas vezes você já utilizou Cuba como um exemplo de fracasso do socialismo? Mas, muitas vezes, pessoas respondem dizendo que não dá para comparar Cuba com os Estados Unidos, ou até mesmo com o Brasil, por causa do tamanho e da geografia. Então, que tal compararmos Cuba às Ilhas Caimã, já que as duas estão próximas? Para entender a economia das Ilhas Caimã, primeiro temos que entender sua história. O nome Ilhas Caimã veio dos Caimãs, uma espécie de jacaré bem comum nas ilhas, mas nem sempre foi o caso. Quando Cristóvão Colombo chegou às Ilhas Caimã, em 1503, ele as batizou de Las Tortugas, por causa da grande quantidade de tartarugas. Somente nos anos de 1530, as ilhas ficaram mais conhecidas pelo seu nome atual. Ainda assim, as tartarugas acabaram se tornando a base para a economia da ilha. Durante os séculos XVI e XVII, muitos navios utilizavam as ilhas como local de reabastecimento, levando as tartarugas, já que elas eram comestíveis. Tecnicamente, as ilhas se tornaram domínio britânico a partir de 1670. Porém, todas as tentativas de ingleses em habitar as ilhas eram frustradas por corsários espanhóis, já que os mesmos saqueavam os vilarejos. Isso mesmo. Naquela época, era muito comum estados terem seus piratas particulares, chamados de corsários. E isso se deu até 1713, quando as ações de saquear e pilhar aldeias foram proibidas. Tá aí um bom exemplo para aquele seu amigo que acredita que o Estado existe para garantir a propriedade privada. Então, somente em 1734, o primeiro assentamento permanente foi estabelecido com sucesso na ilha Grand Cayman. E somente 99 anos depois, as ilhas de Cayman Brack e Little Cayman passaram a ser povoadas. E nesse ínterim, a população era basicamente composta de escravos, náufragos, fugitivos da Inquisição Espanhola, desertores do Exército Britânico e, obviamente, piratas, muitos sendo escorsários. De fato, o número de piratas era tão grande que muitos navios desavisados eram atraídos por luzes falsas simulando faróis, apenas para encalharem e naufragarem nos recifes decorais para serem saqueados. Apesar disso, as ilhas eram consideradas parte do território da Jamaica, desde 1670. Então, você já pode imaginar como era a economia da região. Claro que as tartarugas continuaram sendo uma grande fonte de renda para os habitantes das ilhas. Estima-se que mais de mil tartarugas eram exportadas para a Jamaica anualmente. Mas o sistema colonial estava presente, ou seja, escravos e plantações. Ainda assim, enquanto a quantidade de escravos na maioria das colônias era cerca de 90% ou mais de sua população, nas ilhas Caimã, esse número nem chegou aos 60%, de forma que não houve grandes revoltas como no Haiti. Em 1802, havia menos de mil habitantes na ilha, sendo que pouco mais da metade eram escravos, que obtiveram sua liberdade em 1833, quando a escravidão foi abolida e, ainda assim, o número de escravos libertos não chegou a mil pessoas. Mas, por causa da independência americana, um movimento de mais autonomia para as colônias começou a se formar nas Américas. Por causa disso, em 1959, foi criada a primeira Constituição das Ilhas Caimã. Coincidentemente, nesse mesmo ano, Cuba havia concluído sua revolução autoproclamada comunista. Que turismo era a maior fonte de renda da ilha, até que a ditadura dos Castro trocou essa fonte por financiamento soviético. Por causa disso, desde o início da Revolução, em 1952, muitos dos turistas que visitavam Cuba passaram a visitar as Ilhas Caimã, principalmente por causa da inauguração do Aeroporto Internacional de Owen Roberts, em 1952. Porém, com a independência da Jamaica, em 1962, o controle administrativo das ilhas voltou para a coroa britânica. Mas isso não durou muito tempo. Dez anos depois, em 1972, uma mudança constitucional deu ainda mais autonomia para as ilhas se autogovernarem. Atualmente, as Ilhas Caimã são um protetorado britânico. Porém, a intervenção dos ingleses é mínima no governo desde 1972. Em suma, podemos dizer que eles deixaram de ser uma colônia britânica apenas 50 anos atrás. Então, enquanto Cuba desfrutava do dinheiro soviético, as Ilhas Caimã tiveram que se virar sozinhas para crescer economicamente. E como fariam isso? Se tornando um dos maiores paraísos fiscais do mundo. Na verdade, esse sentimento contra impostos é tão arraigado na cultura de seus habitantes que existe até no folclore das ilhas. A história conta que, em 8 de fevereiro de 1794, os habitantes das ilhas resgataram os tripulantes de 10 navios que naufragaram. Dentre a tripulação, estava um príncipe da família real britânica. Como recompensa, o rei George III prometeu que nunca cobraria impostos das Ilhas Caimã. Infelizmente, essa história nunca ocorreu de fato, mas mostra bem o quanto os habitantes são contra a cobrança de impostos. Por causa disso, atualmente as Ilhas Caimã não possuem imposto de renda, imposto sobre ganho de capital, imposto sobre grandes fortunas ou até mesmo imposto sobre herança. Ou seja, não existe nenhum imposto direto cobrado sobre seus cidadãos. Que coisa linda! Ainda assim, vale ressaltar que não estamos falando de um ancapistão. Existem impostos indiretos sobre produtos, especialmente sobre as importações, o que faz com que o custo de vida da ilha seja bem elevado, sendo maior até do que o da Suíça. Some-se a isso o fim do Acordo de Bretton Woods, também nos anos 70, e muitas pessoas começaram a querer retirar seu dinheiro dos Estados Unidos, já que o dólar não tinha mais lastro em ouro. Então, as Ilhas Caimã, que praticavam a única alíquota justa de imposto para empresas, 0%, começaram a receber grandes quantidades de dinheiro de fora, principalmente de americanos. E quais foram os resultados? Cuba, você já sabe onde chegou com essa ideia de socialismo. Mas as Ilhas Caimã, atualmente, possuem a melhor qualidade de vida no Caribe, com salários médios na casa dos 6 mil dólares mensais, ou seja, ou cerca de 30 mil reais na cotação atual. Na verdade, a ilha tem o maior número de iates per capita do mundo, sendo mais de 2 mil iates para uma população de menos de 60 mil pessoas. Isso se deve, é claro, à ausência de impostos, que permitiu que milhares de pessoas pudessem ficar com seus ganhos sem ter que pagar a taxa de extorsão estatal chamada de imposto. Atualmente, as ilhas possuem mais de 100 mil empresas, ou seja, mais empresas do que habitantes, a maior parte delas sendo empresas offshore. Você já deve ter ouvido falar desse termo, mas sabe o que ele significa? Imagine que você é dono de uma empresa que vende sapatos. Você compra eles da China e vende no Brasil. E digamos que sua empresa teve um lucro de 1 milhão de reais neste ano. Quanto de imposto você vai pagar? Bom, isso depende de muitos fatores, mas vamos assumir uma alíquota de 10% para o imposto de renda de pessoa jurídica. E ainda estamos sendo muito generosos. Isso quer dizer que você pagaria 100 mil reais para o governo brasileiro gastar com lagostas e champanhes para o STF, ou torrar no fundo eleitoral. É aí que entram as offshores, que são empresas registradas em países fora de onde o dono da empresa reside. Seguindo o exemplo anterior, se a sua empresa estiver registrada nas ilhas Caimã, você obviamente vai pagar os impostos de lá, que coincidentemente são zero. Ainda que você tenha que pagar uns 1.500 dólares para a criação e uns 2.000 dólares com despesas de manutenção da empresa offshore, você ainda estaria diminuindo sua carga tributária em 90%. E o melhor de tudo, completamente dentro da lei. É por isso que várias empresas e até mesmo pessoas têm contas em paraísos fiscais, como as ilhas Caimã. Essa também é uma das maiores fontes de arrecadação do governo das ilhas. Taxas fixas de criação de empresas e sua manutenção. Graças a isso, bilhões de dólares passam pelas ilhas todos os anos. E pelo simples fato de haver essa abundância de recursos, o país se desenvolve muito bem economicamente. Ainda assim, lembre-se que as ilhas Caimã ficam no Caribe. E como você bem sabe, estão muito sujeitas a desastres naturais, como o furacão Ivan, de 2004. Cerca de 83% da população foi atingida. Algumas áreas do país ficaram meses sem água, energia ou comunicações. Cerca de 95% das residências das ilhas foram danificadas. E dessas, 25% ficaram completamente destruídas. Porém, por causa da liberdade econômica das ilhas, em menos de dois anos, tudo havia sido restaurado. Enquanto isso, Cuba luta para sair dos anos 70 e finalmente chegar aos anos 80. Ah, então as ilhas Caimã só são ricas porque são um paraíso fiscal, grita o seu amigo socialista. Ora, se a chave para o progresso é tão fácil, então por que todos os países não se tornam um paraíso fiscal? O que os impede de parar de cobrar impostos loucamente? Mas é claro que os outros países não gostam de pessoas escapando de pagar sua extorsão. Tanto que, em 2016, o então presidente americano, Barack Obama, criticou as ilhas Caimã porque 120 mil empresas estavam deixando de dar dinheiro ao governo americano, que provavelmente seria gasto em outra guerra sem sentido, por causa da isenção de impostos das ilhas. Por fim, as ilhas Caimã ficam ao lado de Cuba geograficamente, mas ficaram independentes muito tempo depois. Possuem um território muito menor e muito menos recursos naturais. Já Cuba recebia dinheiro aos montes e outras ditaduras comunistas, enquanto as ilhas Caimã tiveram de lutar para atrair investimento estrangeiro. Apesar disso tudo, atualmente os cubanos mal têm acesso à comida, enquanto os caimanes são uma das populações mais ricas do mundo. E aí vem aquela pergunta pertinente. Será que o socialismo cubano realmente valeu a pena? Até o próximo vídeo!